Outro erro que a gente tem, hermenêutico frequente, é confundir Israel com a igreja. Assumir que tudo o que se aplica a Israel no Antigo Testamento também se aplica à igreja. Então, o que acontece? Principalmente o livro de Apocalipse, ele vai deixar isso muito claro para nós, mas que quando Deus chama Israel para ser o povo dele, para ser o povo de Deus, Deus confia para Israel uma missão, que era ser luz para as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus confiou isso aqui para Israel. Israel é o povo de Deus, é o povo que Deus ama, descendente de Abraão e Isaac e Jacó, eles têm a promessa, etc. Em um determinado momento da história, quando Jesus veio, Israel falhou, ele vem falhando várias vezes ao longo da história, e quando Jesus chegou, falhou definitivamente em aceitar Jesus e viver aquilo que Jesus tinha proposto, proposto, ou Deus tinha proposto para eles, de missão de levar a luz para as nações. Então, o que Deus faz? A partir desse momento, Deus para de lidar com o povo de Israel enquanto missão, e Deus estabelece a igreja enquanto qualquer cristão, qualquer pessoa que aceita Jesus, e a missão é transferida para a igreja. Então, a partir daqui, a igreja é que carrega a missão, ela também, de vez em quando, dá umas falhadas, de vez em quando, ela pisa na bola numa coisa ou outra, mas a missão está com a igreja. E Israel? Israel ainda existe. Não é porque a missão veio para a igreja que tudo aquilo que era falado sobre Israel no Antigo Testamento também agora vai se aplicar para a igreja. Então, muitas coisas, bênçãos, maldições, etc., que Deus tinha trazido para o povo de Israel, expectativas enquanto povo, enquanto nação, continua com Israel, isso ainda é para eles, ainda está lá com eles, Apocalipse deixa isso muito claro para nós também, Paulo, lá em Romanos, a partir do capítulo 9, 10 e 11, ele deixa isso muito claro também, então Israel continua existindo enquanto povo, e é o povo da promessa, são os filhos da promessa, descendentes de Abraão, aquele negócio todo, mas a missão, o povo de Deus em missão na terra, passa a ser a igreja. Então nós temos hoje duas instituições de Deus caminhando paralelamente, tá? Então isso é uma confusão, um erro hermenêutico, Deus simplesmente pegar tudo que existe lá referente a Israel e falar que essas coisas vão se aplicar para nós também. Não se aplica, tem coisa que se aplica só ao povo, enquanto nação, enquanto organização étnica, enquanto organização política, tá? Então esse é um erro. O outro erro que a gente tem e que a gente pode confundir é que as coisas que se aplicam em Israel também se aplicariam às nações modernas. Então, por exemplo, a gente tem um texto lá de 2 Cronica 7, 14, né? Que Deus fala, se você estiver sofrendo, estiver passando necessidade, a praga estiver vindo, etc, etc. Se o meu povo, que você chama pelo meu nome, me buscar, se humilhar e orar, eu do céu ouvirei a sua voz, curarei as suas feridas e sararei a sua terra. Então, Deus faz uma promessa para o povo de Israel, lá em 2 Cronica 7, 14, que não se aplica a todas as nações ou todos os países. Isso não significa que se o Brasil começar a fazer isso, aquela promessa vale para o Brasil, se os Estados Unidos fizer isso, aquela promessa vale para os Estados Unidos. Então, Deus pode fazer, se Ele quiser, óbvio, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas aquele texto não é garantia de que isso vai acontecer. Por quê? Porque o fato de Deus ter prometido aquilo para Israel não significa que isso se aplica a qualquer país ou qualquer nação que tente se colocar debaixo da promessa de Deus ou debaixo daquelas circunstâncias específicas que foram apresentadas ali na época. E o outro problema é confundir o Israel bíblico com o Israel atual. É a gente pegar todas as coisas que Deus tinha trabalhado com o povo de Israel antigamente e também achar que isso vai valer para o Israel atual. Às vezes, as pessoas até acham que os judeus, por serem povo de Deus, mesmo não tendo aceitado Jesus, eles vão ser salvos, porque a Bíblia fala que todo Israel será salvo. Então, eles pegam essa interpretação, não entendem o que Paulo queria dizer especificamente ali em Romanos 11, nessa passagem, e faz a aplicação com o Israel moderno. O Israel moderno é um país pagão. Ele é um país que está afastado de Deus, está desligado de Deus. Eles não carregam consigo hoje as promessas de Deus. Vai ter um momento em que isso vai ser retomado, as profecias de Daniel, de Zacarias, de Malaquias, do Apocalipse, do próprio Paulo, em algumas situações, em próprio livro de Romanos, nos mostram que vai chegar um momento que o povo de Israel volta a assumir um papel importante na história, volta a desempenhar um papel importante, e aí, a partir disso, as promessas, aquelas coisas todas que estavam sendo colocadas para eles, isso é retomado. Mas, até lá, isso não está acontecendo. Hoje, os judeus estão completamente afastados de Deus. E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.